Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje, guris, era pra um vídeo um pouco diferente aqui, não é nenhuma série, não é nada Hoje aqui eu vou estar jogando um Black Ops 2 com um controle do Playstation 4 Um vídeo um pouco diferente pra vocês aí Vocês ainda não viram eu jogar com o controle do Playstation 4 Vai ser a primeira vez aí que eu vou jogar aqui também o BO2 com o controle do Playstation 4 No caso, jogando com o controle no Playstation 3 Eu não testei ainda pra ver como é que tá E vocês também não viram eu jogar no controle do Playstation 4 Minha mira tá um pouco diferente, né cara, em relação ao Playstation 3 Eu ainda não me adaptei com o controle, então eu decidi trazer a gameplay pra vocês aqui E é realmente a primeira vez que eu estou jogando aqui Que eu vou jogar, né, Black Ops 2 com o controle do Playstation 4 Então vamos embora, vou jogar aqui com a minha classe N94 Vou dar um corte, vou procurar a partida E já volto, aguardem aí Voltamos aqui gurizada a partida aqui no mapa IEM Team Deathmatch Tô gravando aqui agora, são 2h20 da madrugada Tinha poucas playas jogando em 50 mil essa hora, cara Tá meio complicado deixar a sala Mas consegui, vamos lá ver como é que a gente se sai Deixa eu só ver uma parada Ah, esquema de botões Aí, boa Já tá arrumado pra atirar no R2 e mirar no L2, cara O controle do Play 4 é feito pra isso Vamos ver como é que eu... Eita Como é que eu vou me sair aqui? Já vi um sniper lá, já mataram O controle do Play 4 é feito Meu Deus Já viram que a minha mira tá uma bosta, né, cara Eu tô dizendo, cara Eu não tô acostumado com o controle do Play 4 Pô, vai dizer que não parece um cara que eu olhei uma cabeça aqui, ó Isso é louco Vamos lá Faz tempo que eu não jogo BO2, como eu falei pra vocês Fazendo mínimo uns 5 dias que eu não jogo E eu não tô acostumado, nada, nada, com o controle do Play 4 Eu tenho que começar a treinar Porque o Black Ops 3 já tá aí Eu tenho que treinar, né, meu garoto Senão eu vou me esguar Ah, lepa Mexi na sensibilidade Tá na 9 Os analógicos aqui são bem diferentes São mais duros que no PS3 No começo até não tinha nem gostado dos analógicos Mas acho que é questão de costume mesmo, tá ligado Tem que me acostumar a jogar, moleque Sai da frente Esse aqui já não é um dos melhores mapas Olha, velho Caralho, minha mira tá muito ruim Olha Ai Meu Deus, tá alagado essa sala Eu tô duas barras, velho Eu sabia que não era tão ruim minha mira assim Tava alagado, cara Tô duas barras por quê, meu garoto Não sei porque eu tô duas barras, cara Conexão à sala BR, velho Pelo menos eu acho Um cara que... Nossa Que lag Vamos lá, vamos lá Não vou reclamar Tem um cara que tá com a tag MDC lá Deve ser escrito como é o nome do cara Budokan Se for escrito salve aí Vamos lá, galera A primeira partida que eu tô jogando com controle Vai ser a primeira partida que eu vou postar pra vocês, cara Essa é a intenção Testar o controle do PS4 mesmo Eu tô muito ruim, cara Tô muito ruim Peguei a sniperzinha aqui Apareceu um vagabundo Não vai Vem na sabedoria... Opa Matou meu amiguinho atrás Cadê ele? Cadê o cara, velho? Vamos ver se tem vagabundo aqui Não tem ninguém Vamos pegar nossa arma de volta Tem cara pra cá, velho Cadê os caras, velho? Ela tá lá em cima capirando Matei Eu ainda devo estar a duas barras Não sei por quê que está a duas barras Eu não tô usando internet em nada Ó o cara lá, velho Eu evi, cara Sai Meu Deus Agora minha mira foi ruim Eu não consegui controlar o recoil Tem cara vindo aqui, ó Vem Vem vagabundo Vem vagabundo Morre aí, cara Vamos lá Pegar sniper Vai vir aqui o cara Morre Vocês tão vendo que não tá boa minha mira, cara? Tô dando uma camperada aqui Eu já vou sair daqui, galera Vou sair daqui agora Só soltar meu lightning strike Espera ver se eu já vi minha sentinela Pra poder soltar ela onde eu quero aqui Aí, boa, moleque Sai, meu garoto Sai, meu garoto Aí Show Opa Entreguei pra cá Ai No começo, meu Eu me fodi bastante pra atirar no L2, cara Isso confunde pra caralho Imagina Eu jogo PS3 Há uns 4 anos, cara Jogando com R1 Depois mirar aqui é difícil Vamos lá Vamos tentar pegar mais um EV aqui Mais uma sentinela Lightning strike Vai equipar Deixa eu ver quanto é que nós tá 16 Parra aqui Deixa eu montar esse cara aqui Eu tô duas barras, cara Não sei porquê, velho Como eu falei Tá difícil essa sala, cara 50 mil pessoas jogando 50 mil jogando É muito pouco player Nossa Eu me caguei agora Ih, conexão interrompida Será que só eu que caí, velho? Deixa eu ver A conexão não tá só ruim pra mim, não Ih, caiu a sala, moleque Nossa, que bosta Tava em primeiro Deixa eu ver Vai cair todo mundo Bom, galera A gameplay foi mais curta, cara Infelizmente caiu a sala aí Espero que vocês tenham gostado Eu queria mesmo postar essa primeira partida Jogando com controle mesmo Então eu nem vou jogar mais uma Fica essa mesmo Primeira partida aí Jogando com controle Vocês viram que a minha mira tá ruim Eu tenho que dar uma treinada Black Ops 3 já tá aí Eu vou começar a jogar mais Com o controle do Play 4 No Play 3 Pra dar uma treinada na mira, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favoritos pra ajudar a indiguação Do vídeo e do canal E me deixem um comentário Se acharam desse vídeo E se vocês jogaram com controle Do Play 4 e do Play 3 E você que joga no Play 4 Se você se adaptou rápido Com controle, cara Eu ainda tô naquela fase de adaptação Peguei Play 4 há pouco tempo Então tem que me acostumar, né, galera? Então no mais era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!